Equipe Oi Sem Vergonha Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Sem Vergonha Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Equipe Oi Sem Vergonha Eu hoje vim na festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der fobeira, eu vou te pegar Levar no motelzinho pra fazer você gritar Fazer bem gostosinho, com muito tesão Quem quiser agora, pata na palma da mão Fazer bem gostosinho, com muito tesão Quem quiser agora, pata na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Sem vergonha